Fala galera do Corre Corre, mais um vídeo finalizado. Esse eu demorei um pouquinho. Meia Maratona de Uberlândia. Foi realizado em novembro de 2015. Devido às atividades, muita coisa, depois eu dei preferência a outros vídeos recentes. Tem outros para ser editados, mas finalizei, ok? E ó, você que deseja participar de alguma prova, tem muita novidade em Uberlândia ainda. É o Circuito Uberlândia Corre. Olha aqui o site, ó. Entre e confira. Então tem muita prova para acontecer ainda. Agora dia 21 e 22 de maio vai acontecer aí a Polatrail. Uma corrida muito boa. Um lugar assim, ó. Quem gosta da natureza, tudo de bom. E o interessante é que geralmente eles fazem aí percursos também para quem corre menos. Então vocês terão percursos de 5km, 10km e 15km. No meio da natureza. E em julho, o que vai acontecer? A maratona, a primeira maratona aí de Uberlândia. Ah, mas eu não corro maratona. Sem problema. Você terá percurso de 5km, 10km, meia maratona e a maratona. Então, ó, 4 distâncias dentro de um evento só. Beleza? E depois, ó, vai ter triatlo e tal. Entra lá e confere. Faça a sua inscrição. Você que está doido para participar de uma prova em Uberlândia. Ok? Então, vamos deixar de conversa. E vamos assistir o vídeo da meia maratona de Uberlândia? E aí, Vanuti, retirando o kit aqui da corrida. Acabamos de pegar aqui o kit da corrida de amanhã. Hoje, dia 7 de novembro, sabadão. Vamos acabar de chegar agora. Vamos lá. É isso aí. Fala aí, galera. Hoje é 8 de novembro de 2015. Estamos aqui em Uberlândia. Largada, 21 caras. De Uberlândia, aqui no Teatro Municipal. Última prova do Circuito Corre Uberlândia. Estamos aí, preparados. Faltando um. Apenas um minuto de largada. Vamos lá. 3, 2, 1. Boa prova, galera! E aí, galera! Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Uberlândia. Uberlândia. Meia maratona, hein? Bora! Bora correr uma! Bora, Vanuti. Vamos lá! 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 E aí, beleza? De novo. E aí, olha. Olha o Bruninho aí de novo. Olha os mamédius. Valeu, Beraba. E aí, carinha. Você tá indo aonde? Feliz de ver você aqui. Vamos fazer uns dezinhos hoje? Põe mais dez na conta e tá bom. Isso mesmo. E você? Vamos aí. Vinte e um. Você vai? Beleza. Estou semano aqui agora da esteira aqui. Não dá nem a esteira, né? Cuidado aí que o degrau, ó. Cuidado. Aqui é o local onde marca. Eu não ligo pra prova, socorro. Aqui é o local onde marca. E se o camarada vai cortar caminho ou não. Porque eu tenho uns engraçadinhos que vem de fato. Porque eu tinha uma foto com medalha na boca. Aprenda a correr a corrida toda. Porque isso aí não resolve nada. Certo? Aí, ó. Fica só no seu subconsciente. Que você nunca completou uma prova. Tá aqui, ó. Tá aí, a galera, os staffs aí. A Karina de novo. O fotógrafo ali e a galera passando. Servidos? Furinho, ó. Vendido pro Delmi do Santos. Aquele abraço, Delmi. Também. Bora! Aí, Karina. Tá de lado. Sacanagem. Assim que é bom. Também, né? Certinho é ruim. Aí, ó. Você gosta dessas fotos assim, né? Adoro. É legal mesmo. Vou botar o vídeo desse jeito. Mas não se achou. Aí, pessoal. Tô chegando agora aqui na parte... Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Na parte aqui da placa que diz quem vai fazer o 10, quem vai fazer o 21. Aí, ó. Quem faz 10, ó. Continua aqui, ó. E quem faz 21, continua aqui, que são os retardados do 21. Aí, ó. Como eu, né? Vamos lá. Os retardados do 21. Aí, tá aqui um camaradinha andando no querizel pra gente. Valeu. Droga líder. Show de bola. Meia maratona de Berlândia. Aí, galera. Era o 10 agora. Viu só? Mais um ponto de controle. Ó. É beleza? Bom dia. Quando o pessoal vai passar também, vai provar que passou aqui. Bom dia. Bom dia. Beiraba aí, ó. Estou assistindo no evento. Fazendo força aí pra chegar lá pra meia de 2020. Show de bola. Vai lá, Cleva. Abraça. Valeu. Aí, galera. Estou com o Marcelo aqui do lado. E a gente no 21 aí de Uberlândia, ó. Show de bola. Vamos lá, cara. Vamos que vamos. Olha o Tanove, ó. Yes! E aí, Mediano, 14 quilômetro. Aê. Aê. Tamo bem. Vamos chegar. Vamos lá. É a primeira meia-maratona, né, Mediano? Primeira. Que legal, hein? Que legal, hein? Show de bola. E nesse parque aqui, hein? O que que é isso? Só alegria. É de arrepiar, ó. Parque do Sabiá, hein? Meia-maratona de Uberlândia. Valeu. Dezoitão aqui. E o André aqui, ó. Show de bola. Vamos lá. Corte! Tá acabando? Ah, eu queria mais. Vamos lá. Obrigado, obrigado. Aê, ó. Vamos lá. 2 quilômetros. E tá aí, ó. A gente passando aqui de baixo de novo. Chegando aqui. Meio de Uberlândia. E aí? Chegou! Mais uma! Mais uma! E aí, beleza? Aí, a galera jogando a pôr aqui, ó. Vai lá, vai lá. Tem mais uma aí. Show! Tá esperando aqui, cara. Tô bem, mano. Tô esperando. Tchau, mas é isso aí. Valeu. Valeu. É assim, combinado. Tchau, tchau, tchau. Bastante água. Getorade. E aí, a colega aqui vai abrir um pra mim. Obrigado, Florento Matéu. É, qualquer um. Tchau, 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 tchau. Bem então galera, essa foi mais uma meia Uberlândia E a data de hoje? O Baldeque não está aqui? 8 de novembro de 2015, finalizado mais 21 quilômetros Uma meia, a última meia nossa do ano Agora a próxima será a Pampulha, em Belo Horizonte É isso aí, valeu, essa foi mais uma do Corrida Rusca para vocês Até a próxima, fui! E então, gostaram do vídeo? Quer se inscrever no nosso canal? É fácil, eu vou até facilitar para vocês E todos os meses eu realizo sorteios para aqueles que são inscritos no canal Corrida Rusca no YouTube E aí eu vou facilitar, olha só Clica aqui, olha Isso, aqui, olha Você será direcionado para um link, um ícone, alguma coisa nesse sentido Que basta você clicar ali e depois seguir o passo a passo do que o YouTube vai estar mandando Você estará abrindo uma conta no YouTube caso você não tenha É fácil, é fácil, prático E aí você vai receber as nossas novidades, vai poder assistir e se inscrever em outros canais de vídeos que você curtir, achar legal É fácil, então basta clicar ali Tá ok? E galera, quem gosta de Corrida, continue nos acompanhando aí Agradeço aí a participação de vocês, aqueles que estão inscritos, aqueles que estão deixando sempre mensagem Dê o seu joinha lá no vídeo, nos nossos vídeos, aqueles que vocês assistiram Acompanhar todos desde o início é complicado Lá daqui pra frente vocês podem assistir e fique à vontade Agradeço aí a todos, coração Abraço a todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima